Educação digital, robótica e inteligência artificial são alguns exemplos de projetos que fazem parte da Bete Educar, o maior evento de tecnologia e educação da América Latina, que é realizado em São Paulo. Iniciativas que podem ser levadas para a sala de aula e deixar o ensino mais atrativo. Cadernos e apostilas deram lugar a uma plataforma interativa em que o aluno tem acesso a todo o conteúdo da escola. Ele pode até corrigir provas e assistir a vídeos que esclarecem dúvidas sobre as questões que não acertou. É um pouco do princípio de sala de aula invertida, onde o aluno estuda, o sistema tutoreia ele e ele volta para dentro da sala de aula só para tirar dúvida do tópico com o professor. Exemplos como esse fazem parte da Bete Educar, o maior evento de tecnologia e educação da América Latina. O que a gente pode ver aqui, de fato, é propostas de soluções para esses desafios da educação atual. Robótica e kits de mecanismos capazes de instigar a curiosidade do aluno são ferramentas de ensino em alta na escola do século XXI. O conhecimento por muito tempo, até hoje, ele está isolado em disciplinas. Então, por meio dos projetos, eles têm que reunir esses conhecimentos e aplicar isso na resolução de um problema, de um projeto. Por exemplo, no carro de Fórmula 1 que eles constroem, nós estamos trabalhando física. Esqueça, lousa e giz. A sala de aula do futuro tem uma tela interativa para auxiliar o professor. Óculos de realidade virtual e computadores de última geração superinterativos capazes de revelar novos universos aos estudantes. Mas nada disso faz diferença na vida do aluno se não tiver uma peça fundamental em educação, o professor. Professor qualificado, professor multiletrado, multiletramento adaptado ao currículo. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações participou da abertura do evento. Para Marcos Pontes, a iniciativa privada pode ajudar a tornar as escolas brasileiras mais inovadoras. O Ciência na Escola, por exemplo, que é uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações com o MEC para levar a ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio. Como? Através de robótica, foguetes, uma série de ferramentas, mas além disso usando universidades. Então, são pesquisadores de universidades que vão para as escolas, escolas que vão para as universidades. Essa troca de informação é extremamente importante dos laboratórios. Legenda Adriana Zanotto